Com a saída do governador para ser candidato a presidente, abre-se um novo ciclo na política pernambucana. O desafio, agora, é não interromper os avanços conquistados nesses últimos anos. Isso vai depender, e muito, de quem verdadeiramente tenha diálogo, independência e voz para manter Pernambuco lado a lado com o governo federal. PTB. Firme na parceria com Lula e Dilma.